Fala pra você de um caso, de uma prisão que aconteceu, desse homem que foi conduzido até a central de flagrantes, presta sua atenção, depois dele alegar ser homicida, ser matador, ser pistoleiro, lá em alto lugar, sabe o que é que ele falou ainda por cima, amigo telespectador? Se vangloriou de ser faccionado, mas tu é o bichão mesmo, né? Ele é o bichão mesmo, matador, pistoleiro, faccionado, engraçado que tu não é todo tão bichão assim, e acabou preso, o que foi que aconteceu? Vamos conferir agora na reportagem. Os ceais militares acabam de chegar aqui na central de flagrantes com o homem, o que foi que você fez, rapazinho? Aqui foram homicidas. Homicidas, você matou quem, você? Rapaz, matei um bocado de gênero. Você foi presa onde, você? Aqui em alto lugar, só de alto lugar. Aí você executou alguém lá? Quem foi que você, um rival seu? Você matou, quantos anos você matou? Mas foi o rival seu agora? É isso mesmo? Você, policial, vocês quiserem ver ele é onde? Ah, vocês são de alto lugar, então você, você já é homicida, né? Qual o seu nome? Dá licença aqui. Qual o seu nome, meu Deus? Calma aí, policial, preciso que você empurrar, não, porque a gente também tá fazendo nosso trabalho, assim como você tá fazendo o seu. Viu o policial empurrando a gente aqui, mas a gente tá fazendo nosso trabalho. Tá certo. O certo é que os policiais conduziram esse homem aqui pra cá, pra central de flagrantes, após eles terem matado uma pessoa, segundo ele, na cidade de Altos. E a nossa equipe, chegando junto e mostrando este rapaz aqui agora. Ele tá aí dizendo que... É Wesley, então teu nome é Wesley? Wesley, é Manuel? É Fátio. Wesley, é Manuel, teu nome? É Fátio. É Fátio. É Fátio. E é mais uma, na tela do Brasil, gente, Piauí. Mas é muita onda, viu, que eu tenho que aguentar. É muita onda mesmo. O cara, na porta da central, algemado, todo ferrado, se vangloriano, se matou, matou, foi um monte de gente lá em Alto Longar. E agora vamos fazer esse bonito ficar famoso. Mas aqui eu quero pedir um favor pra todos os meus amigos policiais. Quando vocês verem nossos repórteres na porta da central de flagrantes, tratem com gentileza. Poxa, vocês fazem o trabalho de vocês, a gente também faz o nosso. Não precisa empurrar o nosso repórter. Até porque ninguém aqui tá cometendo nenhuma violência contra esse criminoso, não. Violência é o que ele comete contra a sociedade. Aqui nós estamos cumprindo o nosso papel de exemplarmente, exemplarmente, trazer notícia pra você do que é que esses criminosos estão fazendo pra que você possa se proteger. E aí qual a importância? É que quem está me assistindo sabe que esse é um bandido perigoso. Sabe que é um bandido perigoso.